Aos pés do aglomerado Santa Lúcia, dentro dessa casa, é que a história dos moradores se transforma. A Casa do Beco é um projeto que surgiu por iniciativa desse morador, para trazer cultura e arte para quem mora na região. O trabalho que a gente faz é exatamente conseguir trazer e acessibilizar para a comunidade tudo aquilo que nos foi negado quando nós éramos criança, quando nós éramos jovens. A gente sempre teve o desejo de frequentar os espaços como o Palácio das Artes, como os cinemas, os grandes shows. E grande parte das vezes, a sensação do morador da comunidade é que esses lugares não são para a gente. Além das peças de teatro e shows, a Casa do Beco oferece para a comunidade aulas de dança, capoeira e outras artes. Tudo gratuito. Em 2016, o projeto comemora 20 anos. No começo, muita gente ficou desconfiada. Diziam que cultura não era coisa para a gente sem dinheiro. O projeto mudou essa visão. Como o nosso trabalho é uma visão da cultura, mas pelo olhar da antropologia, que cultura todo mundo tem, está com o pé na terra, está construindo a sua história, você tem cultura, ninguém te oferece, ninguém te dá cultura, a gente começou a mostrar para as pessoas que a vivência delas, histórias, o tempero que ela coloca na carne, o jeito que ela educa o filho, isso é a cultura que ela tem. Segundo o IBGE, em Belo Horizonte, 307 mil pessoas vivem em áreas irregulares, como favelas, vilas e ocupações. Isso corresponde a 13% da população da capital, percentual superior ao de São Paulo, maior cidade do Brasil. Dar acesso à cultura para as pessoas que vivem nessas regiões é uma das formas de promover a inclusão social. A gente acredita que a arte é um fator de transformação social, principalmente nesses locais. Então, dar visibilidade, dar oportunidade para esses artistas é uma forma de contribuir para essa transformação, enfim, para essa mudança. Para mostrar o trabalho realizado por grupos como a Casa do Beco, a ONG Favela Isso Aí está promovendo a Mostra Imagens da Cultura Urbana. Tem, acho que, esses dois focos, talvez. Uma é mostrar essa arte que se faz nas favelas, para quem não mora nas favelas, e outra é propiciar essa troca cultural entre os diversos autores e realizadores do Brasil inteiro. O documentário do Cristiano é um dos destaques. O curto é chamado de Entulhos. Mostra imagens e depoimentos de moradores do aglomerado Santa Lúcia, no processo de desapropriação e reassentamento no bairro. Só que, na Vila São Bento e na Vila Esperança e no Bicão, que estão quebrando as casas e deixando nós no meio do entulho. Tem criança pequena, recém-nascida dentro de casa, e você tem que ficar olhando, nem dorme direito. É levar um pouco desse cotidiano para além desses muros sociais, esses muros invisíveis que existem dentro da cidade. A Vila Esperança e na Vila Esperança